Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação. Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN dividido por assuntos, com questões que mais caem na prova teórica. Vamos iniciar com placas de trânsito. Questão de número 1, a placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Veja, letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que esta placa, ela regulamenta, ela indica uma mudança de faixa. Veja, veja que tem uma faixa aqui na vertical e ela indica que está na direita e depois vai para a esquerda. Então, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Questão 2. A placa de trânsito. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A, veículos de tração animal. Letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra C, permitido máquinas agrícolas. Letra D, largura máxima permitida. Vejam a placa e a alternativa correta é a letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Veja que, nesta placa, está aqui representando um veículo de tração animal. Uma carroça puxada por um cavalo aqui. Então, aqui tem uma proibição. Então, é proibido trânsito de veículos de tração animal. Questão 3. A placa de advertência. Aqui temos uma placa. Junções sucessivas contrárias. Primeira, a direita indica que logo à frente, letra A, uma ponte sobre um rio. B, um viaduto para junção com mais duas vias secundárias. Letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via. Letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pila à direita e a segunda pila à esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pila à direita e a segunda pila à esquerda. Vejam, pessoal, que tem uma via principal, mas tem duas junções sucessivas. Tem uma primeira aqui, à direita, e a segunda é à esquerda. Questão 4. A placa. Aqui temos a placa. Regulamenta. Letra A, conserve-se à direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, alfândega. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, comprimento máximo permitido. Então, pessoal, esta é a placa de comprimento máximo permitido de 10 metros. Veja que tem aqui embaixo escrito 10 metros. Questão 5. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que é proibido aos pedestres circularem na via. E, antes dessa placa, a ação do condutor deve ser Letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestre. Letra B, dirigir normalmente, pois, dada a proibição de circulação de pedestres, não há risco, não haverá risco de atropelamento. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. A letra D, redobrar a tensão, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra D, redobrar a tensão, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa de forma triangular é característica da sinalização de letra A, parada obrigatória, letra B, D, a preferência, letra C, proibido estacionar, letra D, sentido proibido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, D, a preferência. Então, pessoal, esta é a única placa com a forma, placa de forma triangular. Ela é a placa de D, a preferência. Questão 7. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Pessoal, aqui, declive acentuado é a descida, essa descida bem acentuada. Então, ela indica, esta placa é uma placa de advertência. Ela indica que há um trecho da via com um declive acentuado. Questão 8. A placa, temos a placa, chama a atenção do motorista para letra A, pista sinuosa à direita, letra B, curva à direita, letra C, pista sinuosa à esquerda e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, alternativa correta é a letra D, curva acentuada à direita. Vejam, pessoal, que quando fala acentuada, essa curva tem que ter 90 graus, vejam que aqui é uma pista e tem uma curva aqui de 90 graus. Então, é chamada curva acentuada, no caso, ela está para a direita, então, à direita. Questão 9. Diante da placa, aqui temos a placa R32, você entende que letra A, é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Letra B, é proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra D, os ônibus e caminhões devem manter-se à direita. Vejam a questão, alternativa correta é a letra. Letra A, é permitida a circulação apenas de ônibus na área ou via sinalizada. Vejam, pessoal, que aqui tem uma placa de regulamentação e ela está mostrando um ônibus. Aqui, o condutor deve entender que é permitida a circulação apenas de ônibus na área sinalizada. Esse R32, pessoal, não precisa decorar, não. Aqui está mostrando que esta placa é o R32, mas não cai na prova. Vai só querer saber sobre a placa de regulamentação. Questão 10, diante da placa, aqui temos a placa R33. Você entende que letra A, a circulação deve ser feita sem parar. Letra B, a circulação deve ser feita em rótula. Letra C, é proibido o trânsito de pedestre. Letra D, deve parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra. B, a circulação deve ser feita em rótula. Pessoal, em rótula aqui, já vem quase de sinônimo de roda, de círculo. Vejam que está circulando. Então, a circulação deve ser feita em rótula. Vamos continuar com questões de direção defensiva. Questão 11. Não constitui exemplo de condições adversas no contexto viário. Letra A, estação chuvosa e fria. Letra B, motociclista, conduzindo uma motocicleta pela manhã rumo ao seu trabalho. Letra D, triângulo com fluxo lento. Perdão, trânsito com fluxo lento. Letra D, trecho de rodovia submetida a obras de restauração do pavimento. Letra B, motociclista, conduzindo uma motocicleta pela manhã rumo ao seu trabalho. Veja, pessoal aqui, está falando não. Olha, a negação aqui. Não constitui exemplo de condições adversas no contexto viário. Então, a única que não tem condições adversas é a letra B. As outras têm condições adversas. Aqui, estação chuvosa e fria, é uma condição adversa. O trânsito com fluxo lento também. Na letra D, também, trecho de rodovias submetidas a obras de restauração do pavimento. Tudo é condição adversa. A única que não é condições é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 12. A regra dos dois segundos serve para Letra A, avaliar a distância correta de segurança. Letra B, avaliar a distância lateral de segurança. Letra C, avaliar a distância necessária entre seu veículo e o semáforo. Letra D, avaliar a distância necessária para parar no acostamento. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra A, avaliar a distância correta de segurança. Então, é a regra dos dois segundos. Esta regra dos dois segundos, pessoal, é você contar mentalmente dois segundos do seu carro ao carro que está na sua frente. Então, essa distância é a distância de segurança. E chama distância da regra dos dois segundos. Letra B, avaliar a distância correta de segurança. Letra B, avaliar a distância correta de segurança. Questão 13. Redução imediata da velocidade do veículo no menor tempo possível É chamada frenagem de emergência Questão 14 O que fazer para assegurar a visibilidade no motociclista E com isto evitar fechadas bruscas e acidentes Letra A Manter limpo o visor do capacete Letra B Fugir dos pontos cegos do veículo Letra C Ser visto Ver e ser visto E letra D Todas as respostas estão corretas Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Todas as respostas estão corretas Então pessoal A letra A está correta Manter limpo o visor do capacete A letra B também Fugir dos pontos cegos do veículo Letra C Ver e ser visto Então a alternativa A marca A é Todas as respostas estão corretas Questão 15 A direção defensiva é conceituada como um Letra A Conjunto de técnicas que capacita o condutor a dirigir evitando acidentes Letra B Conjunto de técnicas que envolve acidentes Letra Z Conjunto de técnicas que evitam que o condutor seja multado E letra D E letra D Conjunto de técnicas que evitam que o condutor avance aos sinais Vejam a questão A alternativa correta é a letra A Conjunto de técnicas que capacita o condutor a dirigir evitando acidentes Isso aqui pessoal é o conceito de direção defensiva Questão 16 Deve-se ter uma atenção nas curvas Pois ela significa condições adversas Letra A do condutor Letra B da via Letra C de velocidade E letra D do trânsito Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra B da via Então pessoal A via É uma das condições adversas E tem que ter atenção nas curvas Veja aqui Nas curvas Questão 17 Na direção defensiva O resultado da prática mais treinamento é Letra A Conhecimento Letra B Habilidade Letra C Decisão Letra D Atenção Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Habilidade Habilidade pessoal Na direção defensiva É o resultado Veja aqui O resultado da prática e os treinamentos Então vai deixar com o condutor Com a habilidade de dirigir o seu veículo Questão 18 São fundamentos da prevenção de acidentes Exceto Letra A Conhecimento Letra B Supervisão Letra C Previsão Letra D Atenção Vejam a questão E a alternativa correta É a letra B Supervisão Aqui está falando pessoal Exceto Deveja aqui É a única que Não consta Dos fundamentos da prevenção de acidentes Aqui no caso É a supervisão A letra A Conhecimento Previsão E atenção São fundamentos da prevenção de acidentes Questão 19 No caso de nevoeiro intenso E não havendo acostamento O condutor deve proceder da seguinte forma Letra A Parar na pista e sinalizar com triângulo Letra B Diminuir a velocidade e ligar a luz de posição Prosseguindo cuidadosamente Letra C Parar na pista e ligar o pisca alerta Letra D Acender o farol alto e prosseguir Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Diminuir a velocidade Ligar a luz de posição E prosseguindo cuidadosamente Essa aqui pessoal é Alternativa correta No caso que Existe nevoeiro E não havendo acostamento Então ele tem que proceder Diminuindo a velocidade Ligando a luz de posição E prosseguindo cuidadosamente Questão 20 Tempo de reação é aquele que transcorre entre Letra A Vê o perigo e tomar providências Letra B Acionar o freio de ir para A Letra C Perceber o perigo e parar Letra D Tempo aproximado de 3 quartos de segundos Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra A Vê o perigo E tomar providências Isso aqui pessoal É que se chama Tempo de reação Vamos agora para questões De mecânica básica Questão 21 A quilometragem percorrida pelo veículo É indicada pelo Letra A Velocímetro Letra B Odômetro Letra C Manômetro Letra D Contagiros Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Odômetro Cuidado pessoal Que aqui está falando A quilometragem percorrida pelo veículo Não é A velocidade instantânea Aquela que fica marcando Que varia Aquela é o velocímetro Agora aqui está falando Percorrida Pelo veículo Então quem marca pessoal É o odômetro Questão 22 O termômetro é utilizado para indicar a temperatura Letra A do motor Letra B do combustível Letra C do interior do veículo Letra D do exterior do veículo Vejam a questão Alternativa correta é a letra Letra A Do motor Então pessoal É a temperatura do motor Que é Indicada pelo termômetro Questão 23 O instrumento do painel Que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo É Letra A Tacógrafo Letra B Velocímetro Letra C Odômetro E letra D Manômetro Vejam a questão E a alternativa correta É a letra B Velocímetro Veja pessoal que agora está diferente A questão A velocidade A velocidade desenvolvida Quer dizer que está Sendo naquela hora Naquele instante Então neste caso aqui O instrumento do painel Que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo É o velocímetro Questão 24 Carcaça de lonas Talões E flancos Questão 25 Os gases gerados pelo motor São eliminados pelo Letra A Silenciador Letra B Ventoinha Letra C Escapamento Letra D Ventilação do motor Vejam a questão A alternativa correta É a letra C Escapamento Então pessoal É pelo escapamento Que os gases Gerados pelo motor São eliminados Questão 26 Para saber se a bateria do veículo Está descarregada Deve-se observar O O A Letra A Letra A Radiador Letra B Luz indicadora No painel acesa Ou voltímetro Letra C Veículo afogado Letra D Motor com muita vibração Vejam a questão A alternativa correta É a letra Letra B Luz indicadora No painel acesa Ou o voltímetro Pessoal Quando a luz Indicadora do painel Está acesa Indica Que a bateria Do veículo Está descarregada Também poderemos usar O voltímetro Que é um aparelho Que mede A tensão Da bateria Se a tensão Que é 12V Estiver Abaixo de 12V Então também A bateria Está descarregada Questão 27 A finalidade do Filtro de combustível É Letra A Aumentar o fluxo De combustível Letra B Evitar o excesso De combustível Letra C Reter as impurezas Do combustível Letra D Reter as impurezas Do A Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Reter as impurezas Do combustível Então pessoal Esta é a finalidade Do filtro De combustível Reter as impurezas Do combustível Questão 28 O sistema de freio Tem os seguintes elementos Letra A Coroa Pinha e lonas Letra B Eixo primário E eixo secundário Letra C Cabos primários Cabos secundários E travas Letra D Cilindro mestre Disco e tambor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Cilindro mestre Disco e tambor Aí É os elementos Pessoal Do sistema De freio Questão 29 São tipos De freios Letra A Mecânico Hidráulico Letra B Hidráulico E hidromático Letra C Mecânico E elétrico E letra D Mecânico E eletromagnético Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Mecânico E hidráulico Então Esses são os tipos Esses dois aqui Mecânico E hidráulico São os tipos De freios Questão 30 Então pessoal O freio De estacionamento Também conhecido Pelo freio De mão Ele é normalmente Ativado Nas rodas Traseiras Vamos continuar Com direção Defensiva Questão 31 São deveres Do motorista Defensivo Exceto Letra A Usar sempre O cinto De segurança Letra B Manter o veículo Sempre em boas condições De funcionamento Letra C Ser capaz de raciocinar Com moderação Faltando paciência Em situações De eminente perigo Letra D Prever a possibilidade De acidentes E ser capaz De evitá-los Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Ser capaz De raciocinar Com moderação Faltando A paciência Em situação De eminente perigo Pessoal Aqui estamos falando Veja que Na questão Está falando Exceto Então São deveres Do motorista A letra A É um dever Usar sempre O cinto de segurança É um dever Também a letra B Manter o cinto Em boas condições De funcionamento É um dever Do motorista E a letra D Prever A possibilidade De acidentes E ser capaz De evitá-los Também é um dever Agora O que não é um dever Aqui É ser capaz De raciocinar Com moderação Faltando paciência Em situações De eminente perigo Então é essa Que devemos marcar Porque está escrito Aqui Exceto Questão 32 Qual a idade mínima Para transportar Crianças Na garupa De motocicletas Ou ciclomotores Letra A 7 anos Letra B 8 anos Letra C 9 anos Letra D 10 anos Veja 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 a questão A alternativa Correta É a letra D 10 anos Então pessoal É 10 anos É a idade mínima Veja aqui Para transportar Crianças Na garupa De motocicletas Menos de 10 anos Não pode transportar Crianças Na garupa De motocicletas E ciclomotores Questão 33 Quais as vantagens Do condutor Que dirige Defensivamente Letra A Evita o risco De acidentes Letra B O condutor assim Pode andar Em alta velocidade Letra C Proporciona Maior segurança No trânsito Letra D As respostas A e C Estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D As respostas A e D A e C Estão Corretas Então pessoal A letra A Está correta Evita O risco De acidentes E a letra C Também Está correta Proporciona Maior segurança No trânsito Isso aqui São as vantagens Do condutor Que dirige Defensivamente Questão 34 O motorista Defensivo É aquele que Letra A Dirige Observando Antecipadamente As situações De perigo Letra B Ultrapassa Sempre os demais Veículos Para não Pegar Engarrafamento Letra C Dirige Utilizando A tensão Fixa Letra D No transo Não força O veículo Para que este Não desgaste Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Dirige Observando Antecipadamente As situações De perigo Então Esse motorista É um motorista Defensivo Ele sempre Dirige Observando Antecipadamente As situações De perigo Questão 35 Se o veículo Se descontrolar Em decorrência De aquaplanagem Um exemplo De comportamento Seguro Do condutor A partir de então Deve ser Letra A Manter o veículo Acelerado E segurar Firme A direção Com ambas As mãos Letra B Friar o veículo E segurar Firme A direção Com ambas As mãos Letra C Tirar o pé Do acelerador Não frear E controlar A direção Do veículo Letra D Pisar No pedal De embreagem Até o Restabelecer O controle Sobre o veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Se tirar O pé Do acelerador Não frear E controlar A direção Do veículo Essa aqui É a alternativa Correta Pessoal Quando em decorrência De águaplanagem Aquaplanagem Pode-se também Vim como Hidroplanagem Aqui é um exemplo Do comportamento Seguro Do condutor Que ele deve Tirar o pé Do acelerador Não frear E controlar A direção Do veículo Questão 36 Antes de viajar O bom motorista Deve ter O cuidado De Letra Manter A pressão Específica Dos pneus Letra B Conferir Água E o óleo Do motor Letra C Não se esquecer De levar CRV Letra D As respostas A e B Estão Corretas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D As respostas A e B Estão Corretas Então pessoal Antes de viajar O bom motorista O motorista Defensivo Ele deve Conferir A água E o óleo Do motor E também Não se E também Manter a pressão Específica Dos pneus Essa aqui É a resposta Correta A e B Então Temos que marcar Letra D As respostas A e B Estão Corretas Questão 37 A principal finalidade Da inspeção De segurança Vincular Tem por objetivo Letra A Verificar Os documentos Do condutor Letra B Contribuir Para a segurança Do trânsito Letra C Contribuir Para a fluidez Do trânsito Nos horários De pico Letra D Retirar De circulação Os veículos De carga Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Contribuir Para a segurança Do trânsito Então pessoal Isso aqui Contribuir Para a segurança Do trânsito É a principal Finalidade Da inspeção De segurança Vincular É o objetivo É contribuir Para a segurança Do trânsito Questão 38 Para dirigir Com maior segurança A forma Correta De segurar O volante De direção É com as mãos Letra A Juntas Na parte De cima Do volante Letra B Juntas Na parte De baixo Do volante Letra C Apoiadas Na parte Externa Do volante Em posição Similar A 8 horas E 20 minutos Do relógio Letra D Apoiadas Na parte Externa Do volante Em posição Similar A 9 horas E 15 minutos Do relógio Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Apoiadas Na parte Externa Do volante Em posição Similar A 9 horas E 15 minutos Do relógio Esta é a posição Correta É a forma Correta De segurar O volante De direção Questão 39 As condições Adversas Podem causar Acidentes São elas Letra A Luz Tempo Estrada E rodovia Letra B Tempo Estrada Colisão E atenção Letra C Luz Tempo Vias Trânsito Veículos E condutor Letra D Colisão Tempo E Conhecimento E luz Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Luz Tempo Vias Trânsito Veículos E condutor Veja pessoal Que aqui Está falando Sobre as condições Adversas Que podem causar Acidentes Veja que A alternativa C É a mais completa E veja que Sempre as vezes Está se repetindo As mesmas palavras Num caso assim Pessoal Geralmente Num caso De uma dúvida Marque sempre A mais completa Aqui é a mais completa É a letra C Questão 40 O contato dos pneus Com o solo É chamado de Letra A Derrapagem Letra B Hidroplanagem Letra C Aderência Letra D Nenhuma das respostas Acima Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C A aderência A aderência A aderência Pessoal É o contato Dos pneus Com o solo Ele é chamado Ele é chamado de A aderência Pessoal Aqui vou passar Para vocês Uma dica Muito importante Para vocês Quando vocês Estiverem assistindo No caso Este vídeo Aqui Por exemplo Não esqueça Neste canal Que tem muitas questões E também Pessoal Aqui na descrição Sempre vai ter um simulado Nas descrições É só você Clicar aqui Mostrar mais Clicou aqui Já vai aparecer O simulado E esse simulado Vai ser Com o gabarito No final Vai ter o gabarito Vai ter até A décima questão E no final Pessoal Da décima questão Vai ter O gabarito Para vocês Conferir Se vocês Acertaram Aqui a última questão E aqui veja O gabarito Primeiro Se inscrever No canal Aqui em cima Você se inscreve No canal Aqui tem o link E depois Vocês baixam E faz o simulado